Esta será, por isso, uma tarde muito especial. Serão distinguidos atletas, dirigentes e eu vou levantar aqui um bocadinho a ponta do véu. Naturalmente haverão também distinções surpresa, mas como bem diz o nome, se é surpresa não é para contar já. Por isso vamos aguardar. Mas para abrirmos oficialmente esta terceira gala, eu chamo então o Sr. Presidente do Clube de Atletismo do Tâmaga, José Lima, que nos vai deixar também algumas palavras. Obrigado. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. É com grande satisfação que, mais uma vez, temos a gala do Clube de Atletismo do Tâmaga. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao CCIA e ao professor Taí, por mais uma vez nos receber aqui nesta casa, que nos deixa muito gratos e honrados. Ao Dr. António Ribeiro, variedade da Câmara Municipal de Amarante, com muito gosto que o temos cá. Também ao Engenheiro Carlos, da SES Marante, ao professor António Augusto, variador da Câmara de Lousada, que tem sido incansável para nos satisfazerem e incidências de espaços que nos têm ajudado imenso e os resultados têm sido muito melhores. Agradeço também a alguns patrocinadores, a Óticas Freitas, a Uribe Zaria Sousa, à Câmara Municipal também pelos troféus e medalhas, também ao Mobi Plantas pelas Flores. A todos os atletas, deixo um grande abraço e um muito obrigado pelo esforço, dedicação e empenho que têm tido para levar o nome deste clube sempre mais longe. Queria mandar um abraço também ao Ricardo Queiroz, pela grande prova que teve no Campeonato do Mundo, em Paris, de Porta Mato, e ao José Monteiro, que ainda ontem se sagrou campeão de 100 metros, em Artes Valdez. Da minha parte é tudo, agradeço, espero que gostem da festa. Agora passo aqui à Telma, a quem agradeço também. Eu ia deixar para o fim, mas aproveito que também a deixem e agradeço naturalmente a honra que me dão em estar convosco aqui, nesta tarde, e partilhar desta gala com todos vós. Muito obrigada pelo convite de trabalho. Depois das palavras do Sr. Presidente do Cato, vamos também ouvir a intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Sércio Imarante, Carlos Pereira. Também um abraço. Ora, boa tarde a todos. É com imenso prazer que a Sércio Imarante está aqui nesta gala e queria aproveitar para agradecer o trabalho que o Cato tem feito em prol dos nossos atletas, dos nossos jovens, dando-lhes oportunidades e eles mostrando, efetivamente, que têm valor. E, por isso, é um orgulho para nós, a Sércio Imarante estará sempre disponível para continuar esta parceria e para fazer aquilo que é possível fazer e aquilo que pode ajudar todos os dias. Por isso, o nosso muito obrigado ao Cato e a todos. Agradecer também aos atletas todos, portanto, a toda a comunidade que tem dado o seu contributo e, por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos, sim. Agora, a terceira intervenção, para dar início a esta gala, é do Sr. Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Amarante, António Ribeiro. Peço-lhe, então, sim, com certeza. Deixa-lhe também a dar mais prazer. Muito boa tarde, então, a todas e a todos. Permitam-me cumprimentar o Sr. Presidente do Clube do Atletismo do Tâmega, o Sr. Zé Lima. E, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar os restantes elementos da direcção e equipa técnica. Cumprimentar o Sr. Vereador, o colega da Câmara Municipal de Lousada, o Dr. Zé Augusto. O Sr. Presidente da Sércio Imarante, o Engenheiro Carlos Pereira. Um cumprimento especial aos atletas e um cumprimento também aos seus convidados. Realizar atividade física, seja em que idade for, pode trazer um conjunto de benefícios, não só a nível físico, como psíquico e social. A nível física, sabido que o desporto ajuda no combate à obesidade, reduz o risco de doenças cardiovasculares, fortalece músculos, ossos e articulações. A nível psíquico, eleva a autoestima dos praticantes, pois este desenvolve um conjunto de habilidades que antes não possuía melhor o seu aspecto físico, tendo consequentemente uma melhor imagem de si. A nível social, o desporto assume-se também como um lugar privilegiado para se realizarem laços sociais de amizade, permitindo a partilha de sentimentos e dando ao indivíduo a sensação de pertença a um grupo. A nível de desporto adaptado, o mesmo tem o mérito de dar visibilidade às capacidades dos indivíduos e não às suas dificuldades, pois ninguém pratica uma atividade esportiva recreativa em que não tem a oportunidade de colocar em evidência as suas capacidades. Pelo que acabámos de dizer, o objetivo do desporto é fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento de aptidões, permitindo uma melhor autonomia através do desenvolvimento da condição física e do desenvolvimento cognitivo, contribuindo para a integração social e para a consequente qualidade de vida. O Clube de Atletismo do Tâmaga presta este serviço de aprendizagem, de desenvolvimento de aptidões e de competição e de integração social. Com oito anos de existência, este Clube de Atletismo conta com cerca de 100 atletas a competir desde os Benjamins A a veteranos, não nos esquecendo, obviamente, dos atletas do desporto adaptado. Um clube que aposta na formação, sem fins lucrativos, e acho que isto quer de relevar, com atletas representados na Federação Portuguesa de Atletismo, com representações a nível regional, nacional e internacional, alguns deles com participação também no Campeonato do Mundo. Estas representações passam também pelo desporto adaptado, levando o nome do município por este mundo fora. O município de Amarante, também através do seu projeto Amarante Cidade Esportiva, é parceiro na planificação e desenvolvimento de várias modalidades, temo como objetivo o envolvimento e o contributo dos clubes e várias associações locais, desde o futebol, canoagem, BTT, ténis, natação, ciclismo, atletismo, automobilismo e o desporto adaptado. Para finalizar, quero dar os meus parabéns, em particular, aos atletas, dirigentes e individualidades, aqui hoje homenageados, e deixar um bem-haja a este clube de atletismo no TAMU. Muito obrigado. Obrigada, então, ao Sr. Vereador, que também deixou aqui uma pequena intervenção. Por último, a fechar este leque de intervenções, mas não menos importante, o responsável por este evento, chamo-me também ao palco, ainda que com algumas limitações, Manuel Varejão. Uma salva de palmas também. Boa tarde. De facto, esta gala nasceu há três anos, e eu penso que tem sido um projeto bastante importante, que a Instituição Cato, juntamente com a Instituição Sérgio Merante, tenha levado a cabo. Vou ser breve. Quero pedir uma salva de palmas para um atleta que recentemente esteve no Campeonato do Mundo e é representante da Atletação Portuguesa, nos colunos júniores, o Ricardo Queiroz. Obrigado. Elegante, como diz o Sr. Vereador, não é só futebol. É uma cidade, uma região que tem uma moldura muito boa, com bastante capacidade e tem tido bastante a isto por esse mundo fora, não só no atletismo, na canoagem, entre outras modalidades. Penso também que se não tivéssemos o apoio em Amarante, do município de Amarante, tanto o atletismo como qualquer outra modalidade, não tinham hipótese de se ingrar e de vingar. Por isso agradeço aqui, como responsável deste evento, ao Sr. Vereador, na quantidade de representação do município do Tâmaga. Uma sala de balanças para o Sr. Vereador, por favor. Uma pessoa que me honra e ilustre, uma pessoa que também faz atletismo, um jovem, um jovem como eu, o professor António Augusto, do município de Lousada. Sem ele, não havia hipótese de Cabo Queiroz ter ido aos mundiais. Não havia hipótese de José Monteiro ter passeado a classe dele e do esporte Amarante que tinha que pôr esse piso fora, como ainda ontem foi campeão do Norte, nos 100 metros em Arcos de Valdevez. E sem o apoio do Sr. Vereador, do município de Lousada, tenho a certeza que nós continuávamos a fazer desporto, mas com esta qualidade, com este texto, nós nunca iríamos fazer, porque o muito que o nosso município nos dá, e tem-nos dado coisas fantásticas, sem ele, não havia hipótese, mas, infelizmente, ainda não temos uma pista de atletismo em Amarante. Espero que o Sr. Vereador, mais tarde ou mais cedo, que também gosta de correr, nos põe aqui uma pista, para depois podermos também ceder ao desporto de Lousada, a nossa pista. E, basicamente, agradecer a todas as pessoas que estão cá, pais, familiares, atletas, ao meu grande amigo Sérgio, que vem homem do atletismo, homem do desporto, com quem eu falo muito e desabafo muito, quer vir lá para Gaia, é treinador também do atletismo em Gaia, totalmente tem feito grandes atletas, a nível nacional, na marcha, na marcha atlética, uma disciplina até bastante difícil, que não é para todos, uma disciplina não é para todos, deve ser das mais difíceis de se conseguir trabalhar e lidar. E dizer, por último, aos meus queridos atletas de desporto adaptado, que este ano foram vice-campeões do mundo, em foot-down, na representação da atleta portuguesa, e há outros atletas que foram campeões europeus também, como o Ricardo Vieira, pela seleção portuguesa também, do atletismo, também em esporto adaptado. e eu tenho a certeza que nós todos juntos a trabalhar diariamente, que vamos conseguir ter sucesso muito mais alto. agora temos um vereador que, de facto, corre atletismo, ainda há dias fez a mesma maratona que é do Amarante, foi a mesma maratona da luta, foi a mesma maratona, e eu penso que agora isto vai em frente. Por último, queria terminar agradecendo ao professor Mimoso, que tem-nos dado um grande apoio, a nível de ginásio, a nível de ginásio, porque, ao contrário daquilo que se vinha pensando ao longo desses anos atrás, o ginásio não faz mal. O ginásio se faz bem se for orientado e se for trabalhado com objetivos, cognitivos e físicos. de outra maneira, logicamente, tudo faz mal. A gente também se vê um copo a mais, também faz mal, não é? É assim, mas, de facto, são os meus agradecimentos. Vai começar a gala neste momento, espero que gostem e os parabéns para todos os jovens que vão ser galerados. Obrigada. Muito obrigada pela partilha destas palavras, com o Alvarxão. Fechamos assim, então, este primeiro quadro de intervenções, mas, antes de avançarmos para o primeiro leque de distinções, vamos assistir a uma encenação feita por um grupo de jovens de uma das instituições mais respeitadas e acarinhadas do nosso Conselho, fruto do trabalho que também desenvolve junto dos cidadãos com incapacidades na luta pela procura dos seus direitos individuais e de cidadania, designadamente no quadro da promoção do direito à igualdade de oportunidades. Eu digo isto com muito orgulho e permitam-me também alguma vaidade, porque eu faço parte desta casa e desta grande família que é a Sércio Imarante. Uma grande salva a Sércio Imarante. Deram o nome de O Preconceito Não Mora Aqui e, antes de iniciarmos, eu vou chamar a Tânia Martins, que é a colaboradora que acompanha este grupo de jovens, que nos vai deixar algumas palavras a explicar, no fundo, o porquê desta atuação. Eu queria vos dizer que a Declaração Universal dos Direitos do Homem diz que todos os homens nascem livres e iguais em direitos e em dignidade. Sim, todos nós somos únicos. Temos capacidades e características únicas, o que faz de cada um de nós uma pessoa especial. Hoje queremos mostrar-vos que até o coração mais frio consegue derreter-se quando vê além do óbvio. E a maior dificuldade que nós enfrentamos não é propriamente a deficiência ou uma incapacidade. É sim a mentalidade e o preconceito do outro. E o preconceito não mora aqui. Obrigada, Tânia. Depois desta explicação, acho que não é preciso mais palavras. Vamos então ficar com a atuação dos jovens da Sércio Imarante intitulada O Preconceito Não Mora Aqui. Um lugar melhor Vamos construir Juntos vamos estar Unidos a sorrir E da confusão Vamos nós fugir Vamos nós fugir Que felicidade Agora sei Amar-te é a minha lei Eu sei O amor vencerá Seja onde for Eu sei Eu sei Pois eu vou estar contigo Eu sei Feliz Ao amanhecer Vamos nós Vamos nós crescer Vamos nós crescer Com todo o meu ser O amor vencerá O amor vencerá Foi na solidão Que eu chorei Que eu chorei em vão Que eu chorei em vão Mas depois eu vi A luz na escuridão No teu belo olhar No teu belo olhar Vejo o amor brilhar Mergulhar Mergulhamos na felicidade O mundo na cumplicidade Amor O amor vencerá Seja onde for Eu sei Eu sei Unidos Para sempre Que Luz Ao amanhecer Vamos nós crescer Com todo o meu ser O amor vencerá Eu sei Eu sei O amor vencerá Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto